É inacreditável o que tá acontecendo com o Inter nas últimas rodadas do Campeonato Brasileiro. E óbvio que o desempenho dentro de campo precisa melhorar. O Inter precisa voltar a vencer, afinal não vence uma partida no Brasileirão a 10 rodadas. É muita coisa. Mas não dá pra gente passar a mão por cima e simplesmente esquecer dos erros de arbitragem contra o Internacional, ao menos nas últimas 5 rodadas. O Inter teve ao menos 4 ou 5 pênaltis afanados nas últimas rodadas. O mais recente, em cima da enervalência contra o Goiás nessa última partida. Onde o lance é claro, o zagueiro do Goiás sequer encosta na bola. Pega somente a enervalência. E o VAR sequer chama. E eu sempre defendi aqui que árbitro é ser humano. E ser humano está suscetível a erros. O árbitro pode não ver dentro de campo. Mas ninguém vai me convencer que alguém pode errar dentro da cabine do VAR. Com diversas câmeras, diversos ângulos, podendo ver em velocidade reduzida, ver e rever. E mesmo assim, errar. Não chamar o árbitro. Me desculpa. Não é erro. É má intenção. Ou ao menos, parece isso. Porque não tem como errar, gente. Com a imagem na frente. Com a imagem em câmera lenta. Com a imagem em diversos ângulos e diversas câmeras. Se está errando realmente, é porque tem um problema muito sério de visão. Não pode estar atuando por ali. Porque não tem como. O árbitro, repito, dentro de campo, num lance rápido, pode não ver. Tudo bem. Errar é humano. Mas o VAR está ali justamente para corrigir isso. E aí vão me dizer, interpretativo. Mas estranhamente, a interpretação nas últimas cinco rodadas, em cinco lances capitais, foram contra o Inter nacional. Em lances que, repito, sim, o Inter tem que melhorar o desempenho dentro de campo. Isto é óbvio. É evidente que o Inter parece que tem que focar mais agora no campeonato brasileiro. Mas são lances capitais que podem decidir jogo. São quatro ou cinco pênaltis. Chances claríssimas de gol que simplesmente o VAR sequer chama a favor do Internacional. E além disso, ontem o Pedro Henrique teve o braço fraturado. Sim, Pedro Henrique quebrou o braço. Aliás, Pedro Henrique não quebrou o braço. Quebraram o braço do Pedro Henrique. O jogador vai ter que colocar uma placa no braço e ficar ao menos um mês fora. E o que o VAR estava vendo? Um possível toque de mão do Pedro Henrique. Não a agressão que ele sofreu. Eles estavam querendo achar um possível toque de mão do atacante do Inter nacional. Só que não adianta, gente. O Inter agora, por exemplo, está agendando uma reunião na CBF. Vai lá reclamar formalmente com a CBF. Só que não é a primeira, nem a segunda, nem a terceira vez que a diretoria do Inter fala e vai a CBF e reclama e não muda merda nenhuma. Segue a mesma palhaçada. Segue a mesma, eu não vou dizer incompetência. Mas segue o mesmo, parece modus operandi, de o Inter nacional ser prejudicado. É inacreditável e inaceitável. E sobre ontem, teve alguns colorados me questionando. E aí, ele não está feliz com o resultado? Óbvio que não. Mas o empate com o Goiás lá não é nada anormal. Esse mesmo Goiás, por exemplo, em sua casa, venceu o líder Botafogo, o melhor time do Campeonato Brasileiro. Empatou com o Atlético Mineiro. Enfim, é um time que costuma complicar lá. Não é nada normal o empate lá em Goiás. Mas tem que vencer agora, por exemplo, no próximo final de semana no Estádio Beira-Rio. Se conseguir começar a empatar com os times fora e vencer no Beira-Rio, tá bom demais. O problema é que o Inter não está mais conseguindo vencer nem fora, nem em casa. Então, sim, o desempenho precisa melhorar. O Inter precisa voltar a vencer no Campeonato Brasileiro. Mas a arbitragem precisa parar de prejudicar o Internacional em lances tão importantes, em lances capitais. O pênalti, não dado ontem, em Enervalência, foi pornográfico. Eu não consigo acreditar que, com diversas câmeras, diversos ângulos, simplesmente o VAR não viu. Não me entra na cabeça e isso não vai colar comigo. Então, repito, o Inter vai à CBF, vai reclamar formalmente, como já aconteceu em outras vezes. E, nas outras vezes, também não funcionou. O que parece que funciona no Brasil, para a arbitragem brasileira, é a pressão externa. É falar publicamente e, infelizmente, ter que, entre aspas, condicionar a arbitragem. Como o Flamengo fez muito bem naquele Brasileiro 2020, que falava abertamente que o Inter estava sendo favorecido pela arbitragem, que a arbitragem estava ajudando o Inter e que, por isso, o Inter era líder. E, se vocês lembram bem, nas últimas três rodadas, o Inter foi prejudicado pela arbitragem e acabou custando o título brasileiro do Internacional. Então, parece que só funciona com condicionamento. Ou a arbitragem brasileira só funciona bem, conforme alguns times. É inaceitável, é inacreditável o que está acontecendo com o Internacional. E, ainda falando sobre a arbitragem, devido a esses problemas no Brasileirão, alguns colorados estão receosos com qual árbitro irá apitar as semifinais entre Fluminense e Internacional, Internacional e Fluminense na Copa Libertadores da América. Eu já vi alguns colorados apreensivos de que possa ter árbitro brasileiro. Esta mesma arbitragem patética, esta mesma arbitragem varziana que tem no futebol brasileiro. Mas, ontem, o Inter já informou que o árbitro será estrangeiro. Então, o árbitro será de fora. É um alívio para o Inter, ainda mais sabendo que vai enfrentar um time do eixo Rio-São Paulo. Um time treinado pelo treinador da seleção brasileira. Ou seja, um treinador que, querendo ou não, tem um vínculo muito forte com a CBF neste momento. Eu sei que o torcedor fica receoso e, pegando o histórico recente, com razão. Mas, então, os dois jogos da SEMI serão apitados por árbitros estrangeiros. E, para a gente encerrar, vamos falar, então, da negociação de 100 milhões de reais do Internacional. É tão bom quando eu venho aqui falar com você sobre dinheiro entrando nos cofres. Afinal, é dinheiro que serve para pagar dívidas, que o Inter tem bastante, e também para contratações. E o Inter, então, está prestes a fechar esta negociação de 100 milhões de reais. Aliás, quase isso. 98 milhões e meio de reais. Mas não se trata de negociação de jogador. Não é Johnny saindo, não é Maurício saindo, até porque o Inter não vai vender nenhum jogador até o final do ano, como já informei para vocês por aqui. O Inter está fechando a negociação das placas de publicidade em volta do gramado. Sabe aquelas placas de LED que a gente vê toda hora trocando propaganda? Pois é, o Inter vai ceder aquele espaço, o Inter está negociando aquele espaço com a empresa Brax, uma empresa brasileira de marketing. O acordo será de cinco anos. E, por estes cinco anos, o Inter ganhará 98 milhões e meio de reais. Outra boa notícia em relação a isso, caso este acordo realmente seja selado e está muito próximo de acontecer. Hoje não há sequer um questionamento dentro do Inter de, ah, quem sabe a gente não faz. Não, está tudo muito tranquilo e deve acontecer em breve. Então, outra boa notícia em relação a isso é de que o Inter já deve receber o adiantamento ainda neste ano. Então, o Inter já deve receber um bom dinheiro ainda em 2023. E essas são as informações do Internacional neste domingo e te convido a comentar aqui embaixo. O que tu achou do lance do Enervalência ontem? O que tu está achando da arbitragem brasileira em relação ao Internacional? Comenta por aqui e vamos trocar aquela ideia. Um grande abraço, até a próxima e tchau, tchau!